Meus amigos, eu comprei o óleo mais barato da Shopee. Eu vendo esse óleo aqui, eu compro direto da Castrol. Direto lá da fonte, onde sai a fonte que sai o Castrol, eu tô lá. Eu compro diretamente da Castrol. Eu vendo esse óleo da minha loja na Shopee em outubro de 2023 a R$37. Eu tenho um colega de trabalho que vende esse mesmo óleo pelo preço que eu pago praticamente. Ele vende a R$28,59. Tomara que no dia que eu for subir esse vídeo, o preço não seja maior, não é menor pra o vídeo ficar mais bonitinho. Mas basicamente ele vende o custo. Ele vende 30% a mais barato do que eu. Eu fiquei encafifado com isso. Eu comprei o óleo pra comparar, pra ver se ele é original, se é falso, sei lá o que é. Vou colocar o link da minha loja, da loja dele aqui embaixo. Eu como eu sou trouxa. A única coisa que eu quero de vocês é o like e a inscrição. Não quero mais nada de vocês. E verifique aqui. Conheça, só conheça a minha loja. Dá uma passadinha lá pra lá. Opa, tô só olhando, obrigado. Dá só uma olhadinha lá que é sucesso, já me ajuda muito. E verifique os links da descrição. Curso, alguns links que eu coloco aqui. Curso de mecânica de motos. Curso top. E gente, ó. Tá até um certificado no final. Curso é sucesso, gente. Vamos lá. Óleo Castrol Mineral. Pra mim, já tem vídeos, vários vídeos meus falando. Esse foi o óleo que mais me surpreendeu durante toda a minha vida vendendo peças de moto e na minha retífica. Por que que eu gosto de falar isso, gente? Vamos lá. O óleo mineral, ele tá indo por um caminho que ele não vai existir mais. Só vai existir semisintético. E sintético. Até onde eu tô sabendo, não é uma confirmação, mas até onde eu tô vendo alguns rumores. Isso vai acontecer em breve. Esse óleo vai sair de linha do mercado. Porém, existem muitas pessoas que não, Tiago. Meu negócio é mineral por causa do preço. Ou meu negócio é mineral porque há muitos anos eu uso esse. Nunca me deu problema, é barato. Então eu continuo com esse. Sempre que alguém me pergunta, Tiago, eu quero usar o 2050 Mineral. Eu sei de todos os semisintéticos que existem. Sei de tudo isso. Qual é o seu preferido? Não é Motul. Nesse caso, eu gosto mais do Castrol. Como assim, Tiago? Você não gosta do motor? Você gosta do Castrol? Sim, gente. Por que que eu cheguei a essa conclusão? Eu tava falando pra vocês. Na minha retífica, nós fazíamos de 3 a 5 motores por dia. Era muito motor. E as motos que nós mais mexíamos, eram motos de baixa cilindrada. De 250 pra baixo. Dificilmente nós fazíamos de um motor de 250 pra cima. E nessas motos, quando nós abríamos o motor assim. O estrago não tava tão feito. Quando o motor tava limpinho. Quando não tinha muita coisa estragada. Nós chegávamos no nosso cliente e falávamos. Ô cliente. Opa, tudo bom? Que óleo que você usa na sua moto? Ele castrol. Quando o cliente dava essa informação pra gente. Nós viemos ali que o motor tava intacto. O motor tava lindo, maravilhoso. Falaram. Caramba, o Castrol é melhor. Assim que eu faço indicação de óleo aqui no meu canal. Não é de achismo. É vendo ele na prática sendo utilizado. Em 20W50 pra mim, o melhor é o Castrol sem dúvidas nenhuma. Só que nós estamos em um momento da nossa história. É que muitas falsificações. E o pior de tudo, os falsificadores são melhores que a própria Castrol. Se você for pegar qualquer coisa aqui, não sei o que, não tem nada. Nada que você possa verificar se é falso, se não é falso, se é original, se não. Não tem como saber. Até a cor do óleo eles fazem iguais. Infelizmente é assim que funciona. A culpa não é minha. E nós vivemos numa geração que você vai na minha loja e custa R$37. Você vai numa outra loja e custa R$28. Aí você fica, e aí cara? E agora, mano? É falso, é original. Eu compro do Thiago mais caro, porque eu sei que ele não vai me vender um óleo falso. Eu compro do cara mais barato, porque ele tá mais barato, o dinheiro tá difícil. O que eu faço? Aí vem da nossa nuca de bico, gente. O que eu quero dizer pra vocês é assim. Conteúdo do vídeo. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui foi o que eu comprei. Lá direito foi o que eu comprei. Primeiro investimento que eu fiz. Não comprei microfone ainda. Não comprei câmera. Não comprei nada pro canal. Primeiro investimento que eu fiz foi comprar um óleo Castrol da concorrência. É só o like e a inscrição que eu preciso de vocês, meu amiguinho. Olha a indicação que eu tô dando pra vocês. Eu só vou comprar de uma pessoa mais barata que eu. Eu não sou trouxa? Sim, eu sou trouxa. Vamos lá. Eu comprei esse aqui. Eu não vou divulgar a loja, porque eu já tô fazendo propaganda de graça. Tentei até conversar com eles, só ver se eles poderiam me mandar o produto. Cagaram pra mim, mas tudo bem. Se você for comprar, gente, esse óleo dessa loja, só fala que foi uma indicação minha, tá bom? Já me ajuda muito. Enfim, gente. Esse aqui foi o que eu comprei. E esse aqui é o da minha loja. Você olhando aqui assim, ó. Gente, eu olhei com lupa. Não tem nada de diferente. Não tem nada. Sabe o que é nada? Ó. Não tem nada. Nada, 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 nada. Aqui atrás também. Não tem nada de diferente. A única coisa que tá diferente aqui, não vai aparecer pra vocês, é o número de série. Lógico, né? Que vende muito, então o número de série vai ser diferente. Mas as letrinhas, tudo aqui, ó. Tá igualzinho, cara. Até a tampinha aqui, ó. Castrol aqui em cima, ó. É igualzinho. Não tem nada. Deixa eu ver se eu consigo até... É que não sai. Ah, sai sim, ó. Ih, rasguei. Ó, não... É o mesmo material. Ó, rasguei do mesmo jeito. É o mesmo material, ó. Já perdi o produto, tá? Mesmo material. Pra mim, gente, olhando... Lógico que não tem como provar, tá? Eu não confio nem nos meus dentes, que de vez em quando morde minha língua. Eu vou confiar em loja dos outros. Não vou confiar. Só que olhando aqui, meus amigos, eu não vou abrir, gente. Porque eu vou perder esse óleo. Esse óleo aqui eu não quero perder. Desculpa. Mas, cara, é a mesma coisa. Idêntico, 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 idêntico. Pra mim, meu coração falando, não é falso não, tá? Porque tá igualzinho, tá? Tá igualzinho. É uma loja oficial, tá? Uma loja oficial jamais se queimaria pra ganhar 10 conto a mais por venda num Castrol. Eu não vejo motivo pra fazer isso. Se ele... Por que que ele tá vendendo mais barato do que eu? Cara, eu acho que existem duas opções. Eu não vou falar que é falso, nem vou falar que é carga roubada. Eu não vou falar na disc, porque eu não quero complicação pra mim. Mas das duas, uma. Primeiro, ele compra numa quantidade exorbitante e consegue um preço muito bom. Segundo, nós fazíamos isso na nossa loja física. Nós colocavamos um cartaz gigantesco. Móbil... 9,99. E a gente... É o preço que a gente pagava. Mas o que acontecia? O cliente entrava pra trocar o óleo, aí a gente já trocava uma relação, entendeu? Já trocava uma vela e ganhava um dinheirinho ali, chamando o cliente. Pode ser que essa empresa, que tá vendendo a esse preço, queira chamar o cliente. Porque o cliente, ele vai lá, coloca óleo Castrol. Filtra pelo mais barato. Aparece a primeira loja. Opa, ele vai entrar na loja desse vendedor. Então, tem pra mim que ele tá fazendo, ou tá fazendo isso, ou tem um preço, consegue um preço muito melhor do que eu. Eu conversei com a Castrol, antes de fazer esse vídeo, e falei assim, cara, eu quero comprar um milhão de Castrol. Qual o preço que você faz? Ah, a gente consegue dar 5% de desconto. Pô, 5% de desconto em 30 contos não vai dar nada. Não vai dar nem 3 reais. Então, fica nisso. Eu não posso garantir pra vocês que é original, porque, como eu falei pra vocês, eu não confio nem nos meus dentes, que de vez em quando morde minha língua. Mas, aparentemente, sim, é original. É um modo original, sim. Não tem nenhuma evidência de diferença. Sabe, não tem nada de diferente. Nada, nada, nada. O link da minha loja vai estar aqui embaixo. Se quiser me prestigiar, tamo junto. Se não quiser também, se já deu like, se já se inscreveu no canal, compartilhou esse vídeo, só isso já me ajuda. Outra coisa, pô, Tiagão, seu preço tá mais caro, Tiagão. Não tem como comprar de você, eu não sou louco, não rasgo o dinheiro. Você tá certo, não compra esse vídeo, não compra de mim. Compra desse maluco e fala, comprei com indicação, não posso ver com a mão do Tiagão. Já me ajuda também, gente. Enfim, é isso. Faça sua escolha. Se você usa mineral, pô, Tiago, tem um óleo mineral melhor que outras marcas? Na minha opinião, é o 20W50 mineral. Não fica trocando de marca, não fica trocando de viscosidade toda hora. É sempre bom você escolher uma marca, um modelo e seguir com ela pra sempre. Essa é a minha opinião. Mas, é isso, gente. Pra mim é o melhor. Os links estão aqui embaixo, da minha loja e da loja do cara. Aí você vê o que acha melhor. É uma loja oficial, enviou nota fiscal, se eu te falar, vem com nota fiscal também. Não quero dar muita ênfase, porque já tô fazendo propaganda, tô triste de fazer propaganda de graça. Enfim, é isso. Espero que gostem do... Que vocês gostaram do conteúdo aqui. Eu vou começar a fazer mais isso, tá, gente? Eu vou comprar produtos mais baratos da Shopee e... Como é que fala? E fazer um teste aqui pra ver se é original, se tem a mesma qualidade, se não é. Tá bom? Enfim, é isso. Dá um like, inscreve no canal. Muito obrigado por ter vinte vezes ao final. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho